E aí, Carlinhos? Não sei de qual que ela... de agora? Que você quer vir? Aqui, ó, fica a hora da onze horas Mas se dormir Quando é de noite, mas se vai dormir Eu fico aqui sentada nessa cadeira Veio tudo, tudo Só veio ficar passando lá na pique Eu aqui fora, eu vou sentar Não acerta o garoto O que é que você quer fazer? É que eu, Pedro Aí, mas se você não vai entrar Não, se você não vai entrar Não vai entrar não Estou catando Estou aqui, está boa Cosa Coça Eu coça Eu coça Eu coça É,ünü, é um papel, eu vou proponar Mas que seria muito feliz. Não sou fácil, não sou fácil, mas que seria muito feliz. Mas quem sabe? Uma rapaz. Peitão é não? Está lá na cama dele, ele é uma rapaz. Tinha um peitão. Ela só assiste lá o postão. Que esse telefone pega a postão. Mas ela pega não. Mas ela não pega essa telefone. Chama assim o teu pai. Ele não está... Para mim ele não sabe que você está aqui. Sabe Leina, mas ele falou com a gente. Você? Vai, fala direito. Ele não falou com você? Falou. Estava conversando com um homem ali. Fala assim, chama o teu pai. Fala. 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 Eu a limpar. Fala.